A memória há precisamente 60 anos leva-nos para o universo a preto e branco. Em televisão, e ao contrário que poderá pensar-se, o minuto de produção é sempre o resultado escasso de muitas horas de trabalho complexo. E são horas, dias, anos de trabalho para levar a informação e o entretenimento a partir do Porto a milhões de pessoas aqui e lá fora. Desde o Templo dos Afonsinhos, aos Andrades, com os amigos do Gaspar, sem limites, no tempo e no espaço, onde a praça é alegria. Com um bom dia, boa tarde ou boa noite, levamos a informação até si ao longo de décadas. Está feito o primeiro balanço da cidade do Porto como capital da cultura. Da cultura à política, do futebol à sociedade, a RTP Porto dá a notícia dos grandes acontecimentos. Olá, boa tarde. Chegou esta madrugada a Portugal um novo grupo de 64 refugiados. Sem fronteiras geográficas, do interior ao litoral, com pronúncia do norte, a RTP Porto garante quase metade da emissão, com produção própria no entretenimento e na informação, onde trabalham cerca de 300 funcionários. Boa tarde e até amanhã. Há uma em ponto.